O Americano de Araque O Americano de Araque O título desse vídeo é o seguinte Não dá pra pagar pau pros Estados Unidos Tô fazendo essa trip nos Estados Unidos Isso me leva a uma reflexão muito legal Eu queria falar pra vocês aqui nesse motovlog de estrada Que entra Já no meio dos vídeos da viagem Igual a gente fez no Atacama E a questão maior é a seguinte Cara Os Estados Unidos é um lugar bom pra se morar? Sem sombra de dúvidas É um lugar muito bom pra se morar Agora Eu já tive particularmente minhas fases De querer morar aqui Até porque eu morei aqui um ano da minha vida Quando eu fiz uma parte do meu doutorado Obviamente não tava na época das motos Eu tava afastado das motos por alguns anos Já contei essa história aqui algumas vezes Fiquei oito anos sem moto Depois voltei né Mas Então era outra fase da vida É legal pra caramba rodar de moto Mas A gente tem que entender também Que não tem nada melhor do que o próprio país da gente Mesmo com todos os problemas Mesmo com todos os defeitos Por quê? Porque também tem defeito É legal? É É organizado? É É bom de andar de moto? É Mas não é o nosso Então Eu acho sim Principalmente que nós precisamos Querer ter o nosso bom E essa é a grande realidade É o meu Ele tem que ser bom Não posso querer ter o dos outros E por mais que você Esteja Né Aqui né Galera que mora aqui E etc Pode passar duzentos anos Mas Quem é estrangeiro É estrangeiro Né cara Quem é estrangeiro É estrangeiro Não adianta Não é a cultura do cara O cara até se embebeda Nessa cultura Né Depois de muitos anos Como é o caso De vários amigos Inclusive o William aqui Que gentilmente Me cedeu essa moto Que Tá mais de vinte anos aí Acho que até bem mais Mas É O país da gente É o país da gente Mas Entra num outro universo também Assim como foi na viagem Atacama Você tem que saber Chegar nos países Né É Que não são da gente E saber como se portar Né A gente tem que Absorver a cultura A gente tem que respeitar As formas Como Como as coisas são colocadas Né Porque Não é a nossa jurisdição É a jurisdição Do outro Né Então Tem que principalmente Absorver a cultura Que é colocada Né Que é a cultura Deles E não é a nossa O que você acha Dessa história toda Sem pagar pau Vamos falar o seguinte É bom Tem que tomar Algumas coisas Como exemplo Mas O melhor lugar Sempre é o melhor lugar Da gente Com certeza Bora pra frente Tem muito pra andar Hoje ainda papai E a estradinha Tá boa Bora Bora